Música Onde que me inventa é o seu talento perdido Tem vários poetas, mas escatada do ouvido Tem seu autores, mas que tem realizadores Nos vídeo é um drama, construído com seu dor Jogadores de bola, toda nota nasce um Messi Mas escatada do documento que eles merecem Na China e Portugal, mas considera estrangeiro Só tem lugar na equipa para aquele que diga primeiro Mó que não te voa se este te corta no asa Se nunca tem tijolo, mó que não te faze casa Com menos escolaridade, mas tu ganha prioridade Este povo faz entrevista, mas é só felicidade Depois tu afinamos, mais chamada que te diga De este bota passa, o teu começo te fadiga Dinheiro tem que entrar, mas a boca se bimonde O teu começo pensa chete Na hora de fome, eram milhões na telé Pô, pô, pobres e iludido Ainda bem que o sonho é grátis, pô, se não gostar fudido Mas sou o sonho, que até a gente briga Bota a corda revoltado, não ganha briga Aquilo que é hoje é derivado de passado Tudo que conquista foi com muito trabalho Quel pouco que me tenta sentir mó milionário A mim que é rico, mantém necessário Aquilo que é hoje é derivado de passado Tudo que conquista foi com muito trabalho Quel pouco que me tenta sentir mó milionário A mim que é rico, mantém necessário Nada escadão, fui obrigado e eu desgadja Na rua tem nem becos, tu apoio homens, tu atrapadja O que está dado tem que fazer, pô merece o respeito Pô resolver pro problema, tem que ver com o jeito Tudo pro problema tem-se solução Basta ouvir realidade e deixar de ficção Super só se tá na matrix Fala tá panhau, co caminha com o diabo E tá enganau Difícil pro caminhado, faze pro movimento Cabo boy, pô influência, estraga pro talento Mas influências que até influenciam as boas cabeças RBL, niga, aquela que é a resiliência Eu tenho que saber que você é que eu creio de vida Às vezes eu tenho que encontrar ouro só no fundo de mina Antes de fazer operação, eu tenho que examinar Eu tenho que palpa terreno, pra hoje assim que termina Aquilo que é hoje é derivado de passado Tudo que conquista foi com muito trabalho Quel pouco que me tenta sentir mó milionário A mim que é rico, mantém-me necessário Aquilo que é hoje é derivado de passado Tudo que conquista foi com muito trabalho Quel pouco que me tenta sentir mó milionário A mim que é rico, mantém-me necessário E aí Legenda por Sônia Ruberti